Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um Usina Robots No vídeo de hoje vamos resolver os problemas que ficaram no nosso update de software da semana passada Estou gostando pra caramba de programar o robô S2 em tempo real com vocês Agradeço os comentários, a galera está curtindo também essa pegada que estamos dando nessa série Já deixa o seu comentário, o seu feedback, clique em gostei, se inscreva também no canal Que tem um botão que está vermelho aqui, se ainda não é inscrito e marque o sininho para receber atualizações Sempre que tivermos uma solução de problema, o título aqui será então Troubleshooting Para resolver o problema do software que ficou para trás no último update Esperamos que não tenhamos muitos vídeos com esse título, sempre queremos o software redondinho Vamos ver se hoje corrigimos aquele erro na direção do robô que ficou na aula passada Esse vídeo é um oferecimento da Usina Info, acesse agora usinainfo.com.br O link está logo aqui embaixo, confira todos os produtos Tem kits de robótica, kits de desenvolvimento, Arduino, componentes, ferramentas, muitos produtos para você Usinainfo.com.br Vamos fazer então o debug no software e resolver esse problema Save Ferris Let's get started Aqui está o S2, vamos ligar a fonte de alimentação, a bateria de lipo E vamos ligar aqui o nosso controle E ele já está funcionando O direcional como sabemos Só que aqui ficou estranho a questão da movimentação E como estamos exigentes Lembrando que na aula passada Configuramos que quando o acelerador estiver na posição mínima Jogo para a esquerda De acordo com a posição do stick para a esquerda Ele vai acelerar, só que girar em torno do seu eixo Para a esquerda O mesmo vale para a direita, só que daí ele gira para a direita E não ficou muito legal isso Vamos tentar descobrir Fazendo o debug do software agora mesmo Vamos lá Para o debug do software Eu vou tentar novamente fazer o mais em tempo real possível com vocês O que está ocorrendo é que temos valores estranhos Sendo enviados ao PWM aqui na função actuators Vamos verificar quais valores que estamos enviando para as variáveis PWMLeft e PWMRight Que são as responsáveis por essa movimentação do robô E para isso, como o Arduino facilita a nossa vida Temos o serial monitor Então vamos usar esse recurso Vamos imprimir Aliás, tem que colocar aqui serial.print Aí vamos colocar PWMLeft Para saber que é esse valor impresso Colocar aqui dois pontos E embaixo o serial.println para quebra de linha A variável propriamente dita PWMLeft Sem essa aspa aqui O mesmo para o PWMRight Então PWM Write Serial.println PWM Write Acho que é isso Vamos colocar um delay para enxergar isso bonitinho 400 milissegundos está bom Já inicializamos a serial aqui Muito bem Vamos fazer a verificação Compilando o software Enquanto vai compilando Vou pegar um cabinho USB Vou pegar o USB e conectar Ao Arduino Desligar primeiro aqui A bateria Desligar o transmissor por enquanto Conectei o Arduino ao computador Vou ligar o controle já Para transmitir Para transmitir Vamos fazer o upload Feito o upload Já vou ligar aqui o monitor serial Estamos vendo zero Faz sentido Para a esquerda Coloquei um pouco para a esquerda PWMLeft Já está errado Ele deveria estar com o valor baixo Está ali Acima De 255 até E assumindo até valores negativos Por isso a movimentação estranha Do nosso US2 Viram só? E o PWM Right Está Da mesma forma Olha que Engraçado Vamos fazer o seguinte Aqui O problema todo está nessa linha aqui É óbvio O map Estamos fazendo o mapeamento errado Eu estou considerando Uma janela muito grande Aqui É isso que está acontecendo Vamos colocar aqui Um valor De 1310 Para uma margem de erro E aqui vamos colocar O valor 1000 Que é inferior Ao valor mínimo E essa variação Vamos deixar assim Isso nos garante Eu acho que Isso Acredito que garantirá Que estaremos nesta Margem aí Vamos testar só para o left Por enquanto Fazer o upload De repente Já resolvemos Viram como é simples Quer dizer Estou falando que é simples E não sei ainda Se resolveu mesmo Aí Vamos ligar o transmissor PWM left Atenção ao PWM left Ah já melhorou Disparou o relé Estamos com 30 32 Estou aumentando aqui O stick Legal 100 Na posição máxima Do stick Ele assume o valor 200 Está legal Não precisamos que o robô Gire Na velocidade máxima Neste procedimento Lembrando que o valor Máximo É 255 Realmente está corrigido O problema É muito mais rápido Quando enxergamos As variáveis No nosso software Não é mesmo Agora o mesmo Procedimento Para o right Olha só Vamos deixar Aquela margem De segurança Aqui 1590 Assim como Fizemos em left E aqui Vamos O valor Máximo É 1800 E pouco Vamos deixar Lá em 1900 Vamos fazer o upload Realizado Vamos iniciar O serial monitor Transmissor Já está ligado O left Continua funcionando E agora O right Também Olha só Agora está legal No máximo 200 e pouco Excelente Observe que ele Mantém os valores Quando eu volto O stick Para a posição central Mas isso não é problema Pois nós saímos Do if Então Não faz mal De manter os valores Nas variáveis De pwm E lembrando Que atualizamos O pwm1 E o pwm2 Com O right E no outro caso Atualizamos Com o left Temos que cuidar Para não confundir Isso aí E eu acho Que está Tudo resolvido Agora pessoal Vamos Botar esse robô Para rodar Agora Não precisamos Mais disso aqui No nosso código E por enquanto Ficou assim Fazer o upload De novo Realizado Desconectar Aqui o usb Desligar o transmissor Por enquanto Vamos ligar O receptor LED piscando Indicando A ausência Da transmissão Isso está Correto Eu ligo Parou de piscar Ali Assumiu o controle Olha só Muito bom Galera Agora está Como queremos Vai ficar Muito melhor De controlar Esse robô Agora Sem dúvida Alguma O funcionamento Convencional Também está Perfeito É claro Que vamos Colocar aqui Na mesa E ver Se realmente Funciona Só testar Essa movimentação Que fizemos Agora Vamos lá Quero fazer Uma manobra Lenta Olha só Que legal Agora sim Para o outro Lado Quase prendeu O fio Aqui Mas viram Que está Legal Agora Vai ser Muito melhor De controlar Esse robô Consigo Vejam Que o espaço Aqui da mesa Não é muito Grande Estou conseguindo Controla-lo De uma forma De uma forma Mais segura Do que antes Lembram que Ele estava Um pouco Estranho De controlar No chão Olha só Agora está Bem legal Mesmo Aí Um problema Resolvido No software Espero que você Tenha gostado Dessa videoaula Que tenha acrescentado Conhecimentos Para você E que esteja Gostando Desse sistema Que adotamos Para o projeto Desse robô Fazer o mais Em tempo real Possível Com vocês Principalmente O software Que a galera Gosta De aulas Assim No canal Esse foi Mais um Usina Robót Se gostou Desse tipo De vídeo Também Deixe o seu Like E o comentário Com considerações Seu comentário É muito importante Para nós Sempre Valeu por assistir Nos siga Nas redes sociais Acompanhe os demais Vídeos Aqui do canal Aqui tem vídeo Todo dia Sem falta Então se inscreva Se ainda não é inscrito E marque o sininho Para receber atualizações Isso é engenharia O uso intencional Da ciência Obrigado por assistir Ótima semana Aquele abraço E até a próxima